Conexão Itajubá está recebendo agora a coordenadora do curso de ciências contábeis da Facesme professora, doutora, pesquisadora, quase escritora, Grace Lene Siqueira de Melo, prazer estar com você aqui mais uma vez, professora Grace, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar aqui. Aproveitando que é a nossa primeira do ano, feliz ano novo. Muito obrigada. Bom, doutora Grace Lene, minha cara professora, estamos aí já chegando naquelas épocas que até o nosso entrevistado anterior, doutor Floriano, já falou assim, pô, nem quero, é o tipo da conversa que necessária e que sempre é preciso esclarecimento, porque senão é uma coisa que pode ficar assustadora, né Grace Lene? Pode. Que é o famoso imposto de renda. Exatamente, já está na hora de nós começarmos a juntar documentos e pensar na nossa declaração de imposto de renda de abril. Exatamente, mas o Grace Lene, primeiro eu pergunto a você, houveram-se modificações, porque esse negócio de imposto de renda também muda todo ano, né? Tem anos que o negócio tem as modificações mais drásticas, tem outras que a modificação é mais leve, aí modificou-se. Então, as novidades em relação a assim, sempre aumenta-se o controle por parte da Receita Federal. Por exemplo, algumas novidades desse ano é que até o ano passado era exigido dos dependentes CPF até 12 anos. A partir desse ano, todas as crianças terão que ter CPF, inclusive os bebezinhos. Mas a criança já nasceu, nasceu, já está CPF, né? Já nasceu na Receita Federal. Já está devendo. É dependente. Então, tem que procurar providenciar o CPF para as crianças. Outra modificação é que muitas vezes a pessoa recebe pensão alimentícia e a pensão alimentícia é tributável e ela acaba se esquecendo ou omitindo essa informação. Então, no campo de receitas tributáveis, rendimentos tributáveis de pessoa jurídica ou pessoa física, haverá informação no campo da pessoa física da pensão alimentícia exatamente para destacar esse campo para o contribuinte para que ele possa não se esquecer dessa informação. Quer dizer, então agora isso está destacado. Está destacado, é, para não não esquecer. Evitar esse leve esquecimento. Isso, exatamente. Então, são algumas novidades. Então, sempre vão aprimorando o controle. Por enquanto, são essas novidades, mas sempre ainda pode surgir alguma coisa nova. O Glicelene, você sabe que o salário mínimo sofreu uma alteração. Sim. Inclusive, agora, para fevereiro, disse que já passa a valer um reajuste acima do que foi calculado anteriormente, mas não vai se animando não, querido ouvinte, que foi coisa assim, acho que de quarenta, trinta e poucos reais. Sim. Sim. Eu pergunto, a faixa de quem tem que pagar o imposto de renda também mudou? Não, por enquanto ainda não, essa faixa. É uma questão que está sendo discutida, essa correção. É, cada ano que a tabela do imposto de renda deixa de ser reajustada, é, ocorre que mais pessoas vão adentrando na faixa que tem que pagar o imposto de renda e outros vão mudando de faixa, de sete e meio para quinze, de quinze para vinte e dois e meio, para vinte e sete e meio. Então, isso é um atraso para nós, né? Então, nós precisamos que haja essa correção da tabela para que não haja, né, mais aumento de tributação. Quer dizer, mas a tabela não, ainda não está corrigida? Ainda não. Está só lá, paradinha e tal. Quietinha. Então, quem tem que pagar, quem tem que fazer a declaração de imposto de renda? Então, vamos falar assim alguns casos. A declaração de imposto de renda, pelo valor de rendimentos, são pessoas que receberam em dois mil e dezenove, valores superiores a vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e nove e setenta. Nossa, ainda tem isso possível. Isso, acima desse valor é obrigado a fazer a declaração. Acima disso é? Acima disso, isso. Mas se a pessoa recebeu menos que isso, mas em algum mês ela teve uma retenção de imposto de renda, é interessante que ela faça também para tentar restituir esse valor que foi descontado do seu lerite. Em relação a outras situações, por exemplo, a pessoa não atingiu essa renda, mas ela aplicou na bolsa de valores, ela tem que fazer a declaração de imposto de renda. Pois é, mas quando essa pessoa faz essa, essa aplicação, essa tributação, ela já não é automática na hora de, vamos dizer, de retirar o lucro, alguma coisa assim? Como tem algumas aplicações que se as pessoas fazem banco, sei lá, CDB. Sim, sim. Agora, já não, já não tá lá? Isso, o imposto de renda, ele é tributado na fonte. Sim, mesmo. Então, sobre o rendimento das aplicações financeiras e de bolsa, já é deduzido. Só que a declaração de imposto de renda é a hora que a gente faz as obrigações acessórias, que são declarações para verificar a possibilidade de haver restituição ou mais imposto a pagar, porque isso, esse desconto na fonte é uma antecipação que a gente faz para o governo, né? Então, agora é a hora de ajustar as contas. Tanto posso ter mais imposto para pagar, quanto eu posso ter restituição. Por exemplo, um funcionário, ele trabalha em dois empregos, uma enfermeira, um médico. Numa entidade, numa empresa, ele paga 15%. Sim. Na outra, ele paga 22,5%. Na hora que junta aí, se ele faz a declaração, pode acontecer dele passar para a faixa de 27,5%. Aí, ele vai ter mais imposto para pagar. Então, pode acontecer essa situação. É triste. Menos não, né? Menos não. Menos, meu querido consumido, meu caro ouvinte, não tem possibilidade. Mas, assim, outras questões também importantes. Às vezes, a pessoa não atingiu esse rendimento de 28 mil, 559,70, mas teve rendimentos de aplicação financeira, de poupança, acima de 40 mil. Tem que também fazer a declaração de imposto de renda. Depois, a questão da bolsa, a questão também, às vezes, da pessoa ter tido um ganho de capital na venda de patrimônio. Então, tem também que fazer a declaração de imposto de renda. O que que é venda de patrimônio? Ela vendeu uma casa. Um carro? Um carro, uma casa, e teve ganho na venda. Então, tem tributação sobre esse valor. Agora, o que que você chama de ganho? Ele comprou, sei lá, um... Ele declarou que comprou uma casa. Um Fusca 72, pagou, na época, ele pagou, sei lá, mil reais. Aí, ele vendeu esse carro no ano passado, ou vendeu no início desse ano, pagou, vendeu por três mil reais. É, tem alguns bens que são dispensados, bens de menores valores, são dispensados de fazer essa situação. Essa questão do ganho de capital, é mais questões, assim, por exemplo, a pessoa comprou um apartamento, comprou por 150 mil, e depois ela vendeu esse apartamento e teve um ganho bastante expressivo. Então, tem a faixa, certinho, de venda de bens que ele teria que declarar. E uma outra questão também é rendimentos de atividade rural. Então, teve atividade rural com ganhos acima de 142 mil, o R$ 798,50, ele vai ter que fazer a declaração de imposto de renda também. Esse pessoal, o agricultor familiar que não chega nem na metade disso, então ele está livre dessa declaração. Sim, estaria, é, estaria. Agora, o agricultor familiar, muitas vezes, ele tem uma inscrição em CNPJ, né, ele teria que fazer a declaração do... Aí faz pela empresa, pelo CNPJ dele. Isso. Então, essas são as questões mais comuns, as pessoas que são obrigadas a fazer. Olha, vou... Me permitam uma observação, viu, Glicine? Meu caro ouvinte e querido internauta, procura um contador e joga esse negócio pra ele resolver, que é muito... Tem muito detalhe. Tem muito detalhe. Tem muito detalhe e a gente... Por exemplo, é fácil, sabe, você não saber, por exemplo, quem tem dinheiro na poupança, que não, que dá dando uma mixaria, se bem que poupança é, 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 não é tributável, né? Isso. Não é. Não. Mas tem um CDB da vida, mas tem que declarar, né? Tem que declarar. E você não tá nem, aí nem sabe o que que a poupança deu, mas tá lá, tem que... Então, pra evitar esses pequenos esquecimentos, não ter complicação, entrega na mão do... Eu tive um caso, o ano passado, de uma pessoa que não atingiu a renda, mas ela investiu em bolsa. Hum. E ela não fez a declaração de imposto de renda. As consequências, ela teve a... O CPF dela bloqueado. Ó. E aí que foi descobrir o que que ela tinha feito, né? Dentro dessas possibilidades, verificou-se que era aplicação na bolsa. E aí, depois, teve multa pela... O... Não ter feito a declaração na data correta. Essa... Essa multa, provavelmente, ela passa do rendimento que o cara teve, né? Ou não? Não, não. A multa, se não me falha a memória, acho que é cento e sessenta e cinco e setenta. Ah, se o sujeito quer uns dois milhões na bolsa, compensou. É, por não ter feito. Que é difícil. Mas é um caso, né, que entra nos detalhes. Sim, sim, mas teve CPF bloqueado. Isso, por isso que é importante o acompanhamento de um contador. Sim. Não só nessa questão de preenchimento, de declaração, mas de aproveitamento de documentação pra que ele possa ter menor tributação. Às vezes, a pessoa, ah, isso aqui eu não sabia, que poderia, eh, teria que declarar, ou que era dedutível. Então, importante essa, essa consultoria, o contador é imprescindível. O Grace, tão, tão perguntando aqui, a partir de, eh, a partir de qual é o valor, eh, a partir do qual precisa-se fazer a declaração? Vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove e setenta. Então, tem que somar tudo que ganhou no ano, ver se chega nisso. Isso. E aí, tem que... Isso. Aí, o que que acontece? É, agora, no mês de fevereiro, as empresas começam a fazer a DIRF. Então, a empresa, ela vai informar a Receita Federal do rendimento dos seus funcionários. E aí, a empresa vai fornecer para o contribuinte, para o funcionário, o informativo. E aí, por aí, ele já vai saber. Só que ele tem que observar também, se ele teve rendimento de pensões, eh, rendimento de aluguéis. Às vezes, ele, ele informa que teve esse rendimento da empresa, mas esquece aquele aluguel que ele estava recebendo. Aí, depois, a renda dele não é compatível com o aumento do patrimônio que ele teve. Sim. Ah, ele comprou um carro, teve um aumento de patrimônio de cinquenta mil, mas a renda dele foi vinte e oito, não bate, é matemática pura, não vai bater, a conta não vai bater. Então, o aumento patrimonial que a pessoa tem de um ano pra outro tem que ser justificado pela renda. Ok. Pela renda, pelo saco de fundo de garantia, pelos empréstimos, tem que ter alguma justificativa. Ô, Grace, quais são os documentos que a pessoa já tem que ir separando? Porque, eh, tem o, o, o projeto Cidadão Legal já vem aí em mais uma edição e essas pessoas que forem correr para o Cidadão Legal precisar levar esses documentos também, né? Exatamente. Dia três de fevereiro agora começam as aulas, os nossos alunos, eles começam a entrar em treinamento pra fazer essa declaração de imposto de renda que a gente faz em abril, na época oportuna, a gente vem aqui novamente divulgar essa data. Mas o contribuinte já deve providenciar e não deixar pra última hora. Então, começa desde a parte de rendimentos, rendimentos da empresa, prolabore, rendimentos, eh, de aluguéis, de pensão. Depois vem pra parte patrimonial, ele tem que fazer o levantamento de todos os bens que ele tem, escritura, carros, motos, a gente tem que informar número de renavan, então tem que estar com essa documentação de veículos, terrenos, casas, apartamentos, também tudo certinho. No banco, ele precisa pegar também um informativo do banco, qual que é o saldo dele em conta corrente em aplicações no dia trinta e um de dezembro, porque isso soma-se no patrimônio dele o saldo. Então, precisa procurar banco. Se tem empréstimo, tem que saber exatamente trinta e um de dezembro, quais são os saldos atualizados desses empréstimos. Então, essa parte, a parte patrimonial e a parte de renda. Aí, depois, vem pra parte dos pagamentos. Então, ele tem que estar munido de alguns documentos, pagamento de escola, declaração da escola com CNPJ, tudo certinho, pra quem que foi aquele pagamento, eh, pagamentos para serviços médicos, odontológicos, planos de saúde, procurar as clínicas, pegar recibo, tudo certinho do que foi utilizado, se pagou aluguel, pegar a declaração da imobiliária. Então, toda essa documentação relacionada aos pagamentos que seria dedutível. Eh, pagamentos a pessoas físicas também, ele tem que, que informar. Então, ele tem que estar munido de toda essa documentação. E como é muito papel... É muito papel. É muito papel. O quanto antes ele ir, eh, procurando essas informações, melhor. Já vai garimpando, meu amigo, na papelada, né? Já vai garimpando, faz uma pastinha, já vai juntando ali pra poder dar tudo certinho. Ô, Glência, eu vou pedir seu socorro aqui, né? Bem antes de começar esse processo do imposto de renda e bem antes do cidadão legal, a gente voltar até a detalhar essas questões que são as questões importantes, né? Pra ninguém ser apanhado, desprevenido, porque o controle do leão tá cada vez mais eficiente, né? Muito eficiente, muito eficiente. Muito eficiente. Cada vez o sistema de controle, ele é mais... A malha vai ficando cada vez mais fina, né? Vai, vai ficando difícil. É isso aí. O Griciane, muito obrigado por ter vindo no nosso programa. O cidadão legal vai ser quando? Então, o cidadão legal vai acontecer num sábado de abril. A gente vai definir essa data certinha e volta aqui pra divulgar. Beleza. E só pra fechar, Otávio, Otávio, lembrar aqui que o nosso vestibular da Facesme está aberto, o vestibular agendado, até o dia trinta e um de janeiro, o aluno pode fazer inscrição pelo site da Facesme e depois ele liga na secretaria e agenda a data que ele vai fazer esse vestibular. Então, são três cursos excelentes que a Facesme oferece aqui pra região, administração, ciências contábeis e ciências econômicas e estamos com esse vestibular aberto, pronto pra recebê-los e você ingressar numa profissão rentável e de baixíssimo índice de desemprego. É, de contador principalmente. Principalmente. Essa daí tá por cima. Como é que as pessoas podem pegar essas informações, mais? Tá no site da Facesme.br, tem vestibular, Facesme, agendado, faz a inscrição por lá, nossa prova é uma redação. Quando? E, então, vai até o dia trinta e um, ele é agendado. O dia que a pessoa quiser, vai lá e faz a prova. Greciene, obrigado por ter vindo mais uma vez, obrigado pelas informações. Muito obrigado, Otávio. Tenha um bom dia. Essa é a coordenadora do curso de ciências contábeis da Facesme, Leicilene Siqueira de Melo, participando aqui do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.